Eu sou o Garan, sou um dos proprietários da Um Coffee Co, mas o drink que a gente vai falar hoje é um pouquinho diferente, é uma receita específica, né, que a gente acaba tendo adição de alguns ingredientes à parte. O nosso principal ingrediente hoje é o cold brew. Cold brew como ele é feito? Ele é feito de duas etapas. Tem um jeito que você faz que é o mais famoso, que é no caso você pega um café moído bem grosso e deixa em infusão dentro da água, dentro da geladeira, por aproximadamente 12 horas ou mais, né. Agora, esse cold brew que a gente fez pra essa receita hoje é chamado de cold drip. Por que é cold drip? Por uma razão, a extração é feita por gotejamento. Então ele fica de 12 a 18 horas em gotejamento a cada segundo. Então leva um processo muito longo, demora bastante, mas produz uma bebida muito mais limpa e muito mais encorpada também. Então esse é o nosso objetivo pra usar essa bebida final. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu fiz, na verdade, é pôr o quê? Quatro pedras de gelo num copo e esse é o primeiro passo. O segundo passo é usar 150 ml, aproximadamente, de cold brew. Então a gente adiciona no copo pra deixar já em infusão com o gelo e diluindo um pouco. O terceiro passo agora é eu criar aquela cremosidade do leite, né. Então como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui aproximadamente 50 gramas de leite, 50 ml de leite, extrato de avelã. Então eu junto eles dentro de uma prensa francesa que fica mais fácil pra eu criar a cremosidade do leite, né. Então eu vou fazer isso. Essa bebida aqui, como agora tá chegando o verão, né, acho que é ótimo, é uma ótima pedida. Experimentem, experimentem bastante, vejam o que vocês acham e dêem a opinião de vocês.